Tu és maravilhoso Senhor, Tu és maravilhoso Senhor, a Ti louvamos nessa noite, exaltado Seja o Teu nome, meu Pai, para todos sempre, Tu és Senhor, maravilhoso Senhor, a morte venceste, o alto rompeste A tumba vazia, agora está, o céu te adora, proclama a Tua glória, Tu ressuscitaste, vida está Tu és invencível, inigualável, onde pra sempre vem a Deus O Teu é o reino, Tu és a glória, a cima de todo o poder Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, és invencível, inigualável, onde pra sempre vem a Deus Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, poderoso esse nome é, o nome de Jesus Você pode aplaudir ao Senhor, Ele é poderoso, não há outro igual a Ele, o nome de Jesus e Ele é, aleluia Você pode sentar querido, por favor Olá igreja, olá para você que está conosco aí do outro lado da telinha Que Deus abençoe você, sua família, seus sonhos e planos E lembrem que o centro da vontade de Deus é sempre bom, perfeito e agradável Igreja, eu tenho um convite muito especial No próximo domingo, dia 7 de abril, iniciaremos uma nova lição na Escola Bíblica Dominical O Sermão do Monte Tive a honra de entrevistar com o pastor Rafael, o irmão Zaqueu e o irmão Marcos Que esteve conosco nas Libras Para falarmos sobre o Ministério da Educação Cristã na Pibifós E eles falaram maravilhas sobre a EBD Acompanhe comigo um pouquinho do Pibicast Quando nós falamos de educação cristã, nós estamos falando de uma educação que tem a pós-revisão cristã e bíblica Então, a educação cristã na Pibifós, ela tem uma função que está cola Apenas a Escola Bíblica Dominical, que serve como nós estamos falando aqui Educação é a base, é a pós-revisão, é a maneira, a educação cristã é a maneira que a nossa igreja vê a vida Nosso lema, ele está estampado aqui no nosso edifício A gente sobe as primeiras escadas aqui de direito Nós estamos ensinando para servir Esse é o nosso lema Quando nós nos propusemos a ensinar aqui na igreja Nós nos propusemos a ensinar para que as pessoas possam seguir A minha presença já está confirmada na EBD E você não vai perder a oportunidade de conhecer mais sobre a palavra de Deus, né? Atenção mamães e papais No próximo sábado, dia 6, teremos intercâmbio dos juniores na Pibifós Isso mesmo, crianças da Igreja Batista do Jardim São Paulo Estarão com nossos conectados às 16h30 para um momento muito especial Então se vocês têm filhos entre 10 e 13 anos, convide ele para participar Eles podem convidar outros amigos, vizinhos, quem interessar Basta se inscrever com a liderança dos juniores, a tia Carol e o tio Bruno O recado de agora vai para os homens da nossa igreja Convidamos a todos para participarem do encontro de homens nesta terça, dia 2, às 19h30 O encontro tem sido uma benção na vida deles E as mulheres não ficarão de fora Teremos nosso encontro de mulheres também nesta terça, às 19h30 Venha participar conosco deste estudo sobre as mentiras que são impostas em nossas vidas pelo mundo E que muitas vezes acreditamos Qual é a verdade que Jesus quer nos mostrar por meio da sua palavra? Eu te convido a conhecer o nosso Clube do Livro e descobrir essas respostas E aproveitamos este momento para lembrar a todos Que toda quarta-feira nós temos nosso Clube de oração às 19h30 Venha participar deste tempo precioso com Deus Quer saber mais ou rever alguma informação que você perdeu? Se inscreva em nossas mídias sociais Arroba Pibfoss e ative as notificações no nosso canal do Youtube Temos crescido a cada dia E acreditamos que o conteúdo do nosso canal tem sido uma benção O Pib News fica por aqui Um ótimo culto e até a próxima Boa noite Lá em João Tem uma história do cego de nascença onde Jesus Fala um pouco antes Sobre ele ser a luz do mundo E ele acaba falando para esse cego Perguntando se ele queria ver Então Jesus faz um lodo E aplica no cego E manda ele se lavar e após essa lavagem ele volta a ver É isso que Jesus quer fazer Em nossas vidas quando ele nos toca Ele quer que vejamos a ele Vamos cantar isso Eu andava triste e cego Não podia enxergar Mas a mão de Deus tocou-me Meus olhos veio iluminar Tocou-me Sim, tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando Jesus Quando Jesus Sua mão me tocou E livrou-me Salvação me deu Desde que Jesus Tocou-me 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 Sinto paz Tocou-me 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 De paz ele encheu meu coração Quando Jesus Sua mão me tocou, livrou-me, salvação me deu, amém. Graças e paz igreja, que tempo precioso na casa do pai, já desde pela manhã pudemos no culto da ressurreição estarmos adorando, exaltando e bendizendo o nome daquele que reina para todos sempre. E hoje nessa data especial, nessa data festiva, a data que marca o início de uma era de paz, de esperança, naquele que um dia virá nos buscar. Que de fato você, amado e querido, possa adorar ao Senhor de todo o seu coração, com todo o seu ser. E esse é um tempo em nosso culto, em que dedicamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E o apóstolo Paulo nos ensina, que nós devemos fazer isso com alegria no coração, segundo você determinou aí no seu coração, não que haja necessidade. Porque Deus ama, quando nós entregamos com a alegria de todo o nosso ser e de todo o nosso coração. E eu convido você, nessa noite, a fazer isso com a inteireza do seu ser, com toda a sua vontade, com o coração grato, que haja prontidão no seu ser. E que você possa fazer isso com alegria, que você possa fazer isso com gratidão, com prontidão de todo o seu coração. Amados, esse tempo de contribuir, de entregar ao Senhor essa pequena parcela, é muito pouco, diante de tudo que Jesus Cristo fez, naquela rua de cruz, por mim e por você. E esse ato, é um pequeno gesto, um pequeno gesto que nós podemos fazer ao Rei dos Reis. Vamos orar, nesse tempo, agradecendo ao Senhor pelo sustento, pela provisão bendita. E por esse momento, em que você poderá sair do seu banco, vir à frente, entregar então o seu dízimo e a sua oferta. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus de amor, por esse tempo. Ó Pai, hoje celebramos essa data tão especial para nós. Aonde, ó Deus, o Senhor vence a morte. A morte não há mais domínio sobre nós. Aos que creem em Jesus Cristo, ó Pai, alcançam a vida eterna. E é no nome precioso de Jesus que nós queremos, ó Pai, te agradecer pela vida entregue por mim, pecador. Ó Deus de amor, que essa noite possa ser um marco na vida, nas nossas vidas. Ó Pai, que nesta noite, se há alguém ainda, que não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Não compreendeu a mensagem do Evangelho. Não se rendeu aos pés da cruz de Jesus. Que hoje seja o tempo aceitável. E que o Teu Santo Espírito possa alcançar as vidas aqui nesta noite, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de retomarmos a comunhão contigo. Ó Deus, o véu se rasgou. Aquilo que nos separava de Ti, agora não há mais. E através de Jesus Cristo, nós temos livre acesso a Ti. Muito obrigado, meu Pai. E agora, aos irmãos que virão à frente e entregaram o Seu dízimo e a Sua oferta. Que o Senhor abençoe, ó Pai. Que o Senhor aguarde, ó Deus. Que os Seus celeiros, as Suas dispensas sejam cheias. Transbordem, ó Pai. Supra a necessidade. Não nos deixe faltar, ó Pai. E assim a Tua Palavra nos promete. Ó Deus, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, meu Deus. É a oração que fazemos. No nome santo de Jesus Cristo que reina para todos sempre. Amém e amém. Ouvir contar a história de Jesus o Rei da glória. Que o Senhor... Que o Senhor desceu, me aqui viveu. Porque o Senhor quis salvar. Ouvir o sofrimento. Amém. Amém. Seu poder, por favor, mostrava. Amejante isto está, meus céus, Deus é o riso. Amejante isto está, meu espírito em todo o mar. Em capital, em pichos. 자, meus céus, Deus é o riso. Amejante isto está, Maria, toda, platea, completa. Amejante isto está, meu espírito em todo o mundo. Música Do vazio silencioso Deus falou e trouxe A existência ao mundo Um lugar magnífico Cheio de campos e florestas Ventos e cachoeiras Montanhas e campos Um mundo abundante Com todas as belezas e maravilhas da vida E no coração de tudo isso Colocou a alegria de sua criação O homem e a mulher Entretanto Estes que ele alimentou Se afastaram de sua misericórdia Para seguir seu próprio egoísmo Sendo assim O plano perfeito de um pai amoroso Pareceu ser reduzido a cinzas De uma noite em Belém Deus falou novamente E de sua palavra nasceu De uma virgem e um bebê Que repousou na palha De uma manjedoura Naquela noite O calmo deserto Explodiu com a glória radiante De uma luz sobrenatural Anjos cantaram Pastores se prostraram E todo o céu participou Da celebração Pois esta pequena criança Era o Salvador Enviado para resgatar A família perdida Do coração de seu pai Este era o único filho de Deus O tão esperado Messias E nele o amor de Deus Estava vivo Música Música Ну Música Legenda Adriana Zanotto 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 E não a Deus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto